A Dade trabalhou muito tempo com a Rogéria, né? E amigo pessoal dela sabe tudo da vida, sabe tudo de Rogéria. Cuidava, eu costumo dizer, desculpa de cortar, que eu cuidava mais do Astolfo do que da Rogéria. Que a Rogéria era só nossos pequenos momentos de trabalho. Eu lidava no dia a dia muito mais com o Astolfo, que era uma pessoa brilhante, muito mais interessante, entendeu? Porque ele que dava vida a Rogéria, literalmente. Literalmente. Olha, a Rogéria sempre foi uma pessoa muito querida. E é merecida essa homenagem que a Dade está fazendo, que é um filme. Sim, sim. Um filme para a nossa querida, maravilhosa, Rogéria. O filme chama-se Rogéria Astolfo... Senhor Astolfo Barroso Pinto. Senhor Astolfo Barroso Pinto. Escolhido por ela. Agora, veja bem, a gente chegou a conversar e você falou que não queria colocar o nome Astolfo. E ela insistiu que colocasse no tema Astolfo. Sim, sim, sim. Por quê? Porque ela tinha muito orgulho, né, Elisa? A gente que é amigo e íntimo, já conversamos diversas vezes, ela tinha muito orgulho de ser a travesti da família brasileira, né, de ter esse lado, de sempre falar que ela era homem, né, ela batia muito nessa tecla, né, que ela tinha muito orgulho de ser a travesti. Então, quando a gente surgiu o filme, que ela estava ainda em vida, né, qual o nome colocar? Só Rogéria? Não, tem que colocar meu nome de batismo mesmo. Ela tinha muito orgulho. Muito orgulho, né. Ou era uma estratégia de marketing? Também. Ficou muito forte, até gosto hoje em dia. É. Porque eu acho que só o Rogéria, a gente não só mostra o lado, hoje em dia eu entendo, Elisa, a gente não só mostra o lado da Rogéria, a gente mostra um pouco do Astolfo também. Então não teria o porquê só ter Rogéria.